Bom dia pessoal, estamos enfrentando a situação mais difícil para quem cria peixe, certo? Que pior do que a garça comendo os nossos peixes, só o frio mesmo para poder pegar os peixes, porque não é fácil. E agora eu vou soltar os carneiros para eles comerem. E eu começo o dia oferecendo para eles um incrível café da manhã. E logo na sequência eu solto eles para eles poderem pastar. E agora que já não tem mais nenhum carneiro por perto, eu consigo descarregar todos os silos que a gente comprou e que estão dentro desse carro. Aí pessoal, vim tratar desses peixes aqui. E o que acontece? Talvez por causa da garça, deixa eu arrumar aqui. Talvez por causa da própria garça, mas também porque a temperatura caiu bastante, já não está mais subindo peixe nesse tanque. São peixes menores ali, a diferença é que são peixes maiores, eles estão comendo ainda bem. Mas aqui está bem difícil de subir. Joguei ração já faz um tempinho, estou observando aqui e não está subindo nada. Dois motivos, a garça, que ela está vindo muito nesse tanque, aí acaba assustando os peixes. E o frio, deu uma esfriada boa, diminui muito a alimentação dele. Agora esse tanque aqui, eu estou bem ansioso para ver os peixinhos daqui quando for tirar. Que aqui não é carpa nem king, é um peixe três cor. Já trouxe aqui falando dele para vocês, é um peixinho que tem valor agregado muito bom e tem muita procura. E aqui tem o marigold também e eu acho que é só. A gente colocou a mesma quantidade de plantas em cada um deles, mas aqui tem bem menos, ali tem bem mais. Eu estou alimentando com ração em pó, bem rica em proteína, jogo um pouquinho. Aqui para jogar, aqui eu tenho que achar uma brecha ali na planta, que nem ali. É, acertei um pouco, errei mais do que acertei, mas está bom. E os patos ali, sem vergonha, já estão esperando para poder comer a ração, que eu vou jogar para os peixes. Vamos para a cidade. E aí, vamos para a cidade, Nuna. E aí, alegreira. Que terror. Espera aí, deixa eu arrumar meu banco antes de ser consinto, rapidinho. Bem bom para ir dirigindo, não é? Olha, que da hora. Lampo. Tá bom? Não. É que minha mãe dirige, ela dirige assim, ó. Não é? Não é? Mas é ruim, não é? Assim, tá bom. Confortável. Top. Vamos para a cidade? Qual é o plano hoje? Estar aqui no mercado, e tem que fazer uma cópia dessa chave aqui. O que será que essa chave abre em Nanda? Quais os mistérios escondidos por trás dessa chave? Um tesouro. Hã? Um tesouro. Um tesouro? É. Então tá bom. Está o Kiko lá, então. O meu blog, esse pessoal gosta de vlog, que eu edito menos no vlog. É só um papai, mais brutão. Então, olha, tem quase ninguém na rua, domingo, né? As vontades de morar no interior. Tem quase 100 mil habitantes, a cidade, que a gente mora. Mas é gostoso assim, né? E tá vazio. Nada, não tem praba. Só farol. Tem farol. Peraí, ô Naná. Tá indo embora, peda mais. Ó o Fusca, ó o Fusca, ó o Fusca. Naná, vou soltar, tá? Vai por aonde, você acha? No porta-malas? Pera mais meia hora pra ficar com o caminho, pôs no porta-malas. Exatamente. Depois eu meia hora em casa, depois eu dou o carro, assim, né? Depois eu meia hora pra guardar o normalzinho da mesa. Não é fácil, né? Dá trabalho também comprar as coisas, não dá? Dá. Partiu? Ó o desânimo da Naná. Tristeza. E triste, triste. E logo que a gente chegou no sítio, a gente descobriu que tinha acabado a força. Eu corri pra ligar os geradores aqui da criação, mas eu descobri que esse em específico, a bateria não tava funcionando mais. Quê? Fala logo! Fala! Eu ainda não vi o que você falou. Ela já tá suja e não é culpa minha. Peguei agora. Acabou a força e a Naná vai usar o que pra carregar o celular dela, Naná? Ela já tá suja e a culpa não é minha. Tô mostrando. Você que sujou. De falar, viu? Novinho, mano. Tem pra vender na nossa loja. Pessoal, se vocês quiserem comprar, é ajudando a nós aí, né, Naná? Tem que é solar? Hã? Solar? É solar. É um carregador, uma bateria, pra carregar celular. Tem com todos os cabos possíveis e ele reabastece a energia dele pela energia solar ou pelo cabo USB, se você quiser, né? Mas pra situação de emergência, pra você ficar sem energia até amanhã, eu deixo ele no sol e ele recarrega. O que é bom, né? Ih, mas não é isso aqui não. Não, tem que achar qual que é o seu aí. Eu não sei qual é o meu carro. Nossa, é o tipo C padrão. Eu vou saber que é o tipo C, eu acho que é esse aqui. É? É, esse é o tipo C. Vamos ver. É, esse é o tipo C. Vamos ver. Ah, belezinha. Isso aí. Ele mostra aí as configurações dele, certinho. Tem 75. Isso. Tá em 75, aí vai cair pra 50, depois pra 25. Depois zerou. Mas eu podia deixar no sol, né? E foi bem nesse momento, enquanto eu e minha irmã, a gente tava prendendo os carneiros, que a gente recebeu uma notícia muito triste. Enquanto eu tava fazendo o reparo, nesse portão, a gente recebeu a notícia de uma das carneiras que o filho dela havia sumido. E de alguma forma, parece que ela sabia onde foi o último lugar que ela viu ele. Vamos lá. A primeira coisa que a gente fez foi olhar em toda a nossa criação de peixes. E por fim, o único lugar que restava era dentro da mata. O grande problema é que nessa estrada de acesso tinha caído uma árvore enorme. E isso é uma notícia terrível, porque os carneiros, obviamente, mudaram a sua rota passando por dentro da mata. A gente tem, nesse momento, duas teorias do que pode ter acontecido. A primeira teoria é que ele simplesmente se enroscou em algum canto dessa floresta. E por esse motivo, a gente vai vasculhar cada metro quadrado, mesmo de noite. E, infelizmente, a segunda hipótese, a mais triste, é que talvez ele possa ter sido pego por uma onça pintada ou por uma onça parda. Além, é claro, de diversos outros tipos de predadores que existem aqui na nossa região. E foi nesse momento que ela começou a gritar desesperadamente, chamando a nossa atenção para um ponto específico da mata. Ela está parada ali. Tem um caminho aqui. Chama, chama, filho, né? Chama. E aí já entra aqui, ó, e vai por aqui. Vem! Vem! Quando a gente entra dentro da floresta, a gente tem que ter uma coisa em mente. Na natureza não existe o bom e nem o mal, existe somente o puro instinto de sobrevivência. A maioria dos animais na natureza não dormem bem e passam a noite em claro com medo de predadores. A maioria deles passa fome, sede e frio. A gente como ser humano tem o costume de romantizar demais a vida dos animais na natureza. Mas a verdade é que raramente eles vivem até a velhice. Eles lutam dia a dia em busca de comida, água e abrigo. E eles passam a maior parte dos seus dias em alerta e com medo. E essa é a dura realidade da natureza. E no nosso dia a dia a gente não para muito pra refletir sobre isso. Exceto quando um animal nosso acaba caindo numa situação como essa. Olha lá pessoal, tá de dia ainda, mas tarde. E no meio do mato parece que tá de noite mesmo. Impressionante. Tá pessoal, a gente saiu na estrada aqui da criação. Andamos nesse matão todo aí. E lá dentro é mais escuro, né Naná? E agora a gente vai olhar a parte de cima do centro. E a gente não parou de procurar pelo carneirinho perdido até que a noite começou a cair sobre a gente. E junto com a gente nessa busca implacável estava a mãe do carneirinho. E a gente não parou a nossa busca até o dia seguinte. Nesse momento a gente já estava bem cansado, mas ainda tinha bastante força pra poder continuar. Nesses momentos era possível perceber que ela ficava em alerta tentando escutar um mínimo ruído do seu filho. E em seguida ela chamava por ele. Eu fico agachando pra ver se ele não entocou às vezes à noite. Sabe, pra se esconder em algum canto. E foi nesse momento que eu encontrei uma pista não muito boa. Pessoal, eu achei um porquinho. É um porco isso. Tá à noite. Ele tá aberto. A gente não cria porco aqui no sítio. Esse aqui é porco do mato. Algum bicho veio e comeu. Algum predador veio e pegou o filhote. Geralmente os porcos andam em bando, né? Ele ficou pra trás. É assim que funciona. A natureza é implacável. Ela não tem essa de misericórdia nem nada. É fome e acabou. É um comendo o outro mesmo. É isso. E agora eu não tô achando carneirinho. Vou procurar. Vamos ver se eu acho. Ó pessoal, eu vim em direção ao rio. Eu achei bosta fresca. Bastante bosta fresca. E os carneiros estão presos. Eu não sei se é dele. Ou se é de ontem ainda. Mas parece ser muito recente. Ó. Tá vendo? Agora eu tô procurando na mata. E tem rastro ali. E tem rastro aqui. Como eu sei. Tá vendo? Lã. Passa o carneiro aqui. Foi pra aquela direção lá. Mas tem rastro ali também. E tem essa trilha aqui. Não é trilha, né? É caminho. Na mata fechada. Eu vou por aqui. E se eu não achar nada, eu volto e faço esse caminho aqui. Chamei ajuda, pessoal. Porque tá difícil. Já é quase 11 horas da manhã. Então, ó. Deixa eu ver se... Às vezes ele vê algo que eu não tô vendo, né? Mas eu não quero desistir, não. Não achei isso. Você viu o cocôzinho fresco lá? Tá bem fresquinho. Hã? Tá bem fresquinho lá. Ó. Entrou na água, Panter? Oxe. Vai fazer o encosto que eu acho de cara. Ah, ele caiu na água. Eu adoro. Eu achei que era mais raro da água. Oxe. Aqui é uma nascente. Não tem rastro deles pra cá. Aí aqui, ó. Aquela nascente lá vai virando um rio. Certo? Vai engrossando. Aí vai pra lá, junta no rio mesmo. E ela contorna um pedaço de terra que vira uma ilha. A gente tá tocando o áudio. Toca aí pro pessoal ver. Da mãe dele. Cada um tem um no celular, né? Pra caso ele estiver perto, a gente escutar. Mostrar ali pra vocês, ó. Como vai ficando. Tá vendo? Aqui é raso, mas é lama, tá? Se você pisar ali, você afunda até o... Até o pescoço. E é engraçado, ó. Que a correnteza tá correndo no sentido contrário do rio. Tá vendo? Tá vindo água de lá. E tá vindo água de lá. De volta pra... Pro início da trilha. E sem nada ainda até agora. Ah! Eles sobem. Olha, eu tô seguindo essa trilha aqui. Eu vi algumas pegadas, mas não tô vendo mais cocô. Tô vendo nada. Deixa eu descer aqui. Só por desencarga. Vou tocar o áudio dele aqui. Ai, ai. Vamos lá. Escalada agora. Subiu um morro. É íngreme, ó. É um subidão. Olha lá. Não cai, hein. Se cair, ó. Achei mo' bosta fresca, ó. De carneira. Tá. Ó, achei mais rastro aqui. Isso aqui é bem fraquinho, ó. Tá vendo? Ó, tem uma lãzinha aqui, ó. Alguém passou aqui. Aqui, ó. Trilha. Então, tem uma trilha pra lá. Mas ela é bem difícil de passar. O que foi aqui? Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, soltamos eles para baixo para ver, né, se a gente já consegue acompanhar a rota. Então a galera lá, tem essa galera aqui, chegando agora, e tem gente lá fundo. Vou me dividir aqui e tentar seguir os dois grupos. O Ananá está seguindo outro grupo. É bom que eles vêm gritando. E se o pequenininho estiver escondido em algum lugar, que ele se perdeu, fica mais fácil localizar, né? Já são duas horas da tarde, estou bem cansado. O Ananá também está bem cansado. E sem final dele, pessoal. E é nesse momento, quando eles estão voltando para casa, que eles têm que passar pela árvore que caiu na estrada. E é aí que eles vão ter que entrar no meio da mata. Eu estou em um ponto agora que já é três horas da tarde. De qualquer forma, a natureza é inflacável, né? Cada hora que passa, a chance diminui. Triste, né? Dessa forma é triste. É, mas faz parte. A gente só se esforça ao máximo. Essa árvore aqui, ela caiu no meio da mata, né? Caiu bem na nossa estrada de excesso, né? E eu até pensei, mas esse daqui eu acho que caiu na chuva que deu uns dias atrás. Eu pensei que poderia ter caído até em cima dele, né? Mas eu andei tudo pelo meio aí, fuçando. Não vi nada. É, pessoal. Vamos até escurecer. E agora eu estou seguindo eles pelo desvio que eles fazem por dentro da mata. Agora eu vou seguir eles para ver o caminho que eles fazem. Para ver se está igual o caminho que o Enaná fez. Talvez tem que encontrar alguma coisa pelo caminho, né? Porque o bebê, se ele fugiu, ele pode ter andado por essa mesma rota. Como caiu a árvore na estrada, lá embaixo que eu mostrei para vocês, eles fizeram uma rota alternativa, né? E essa rota, ele vai pelo meio do mato. É impressionante, cara. E eu não... fazia tempo que eu não descia lá embaixo para ver, né? Fazia tempo que eu não ia lá onde, naquela estrada. Como já fazia tempo que eu não ia lá, essa árvore aí deve ter caído na última chuva, mas já faz dias, já. Então, não foi... a árvore não caiu em cima do carneirinho, provavelmente não. Mas nessa rota alternativa que eles fazem, pelo meio do mato, ele se perdeu aí. Cansado já. Ai, tenho que passar aqui agora. Só que, ó, essa é a minha altura. Tenho que passar agachada. Capacidade. Pode vir. Não é. Quando quer, sai. Impressionante. Por isso que... Talvez o outro tenha sido bicho mesmo. Ah, é. Infelizmente, a gente chegou no final de mais um dia e até o momento a gente não conseguiu encontrar o carneirinho que sumiu. A mãe dele já parou de chamar por ele. E no fim das contas, a hipótese mais provável é que simplesmente ele foi pego por algum predador nesse meio de caminho. A gente sabe que faz parte do ciclo da natureza, mas de qualquer forma é algo bem triste. Em especial pra gente que cria eles desde que eles nascem e tem bastante carinho e apego a cada um deles. De qualquer forma, fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.